Olá, está começando mais um programa Conexão Escola, sustentabilidade em conexão. É isso aí, Mara! Hoje vamos explorar o universo dos jacarés. Durante esse episódio, vamos descobrir algumas das características desses animais e sua relevância fundamental para os ecossistemas em que vivem. O jacaré, crocodilo e gavial fazem parte do grupo dos crocodilianos. Estes répteis são semi-aquáticos, ectotérmicos, ovíparos e carnívoros. Traduzindo, os crocodilianos habitam tanto ambientes aquáticos quanto terrestres e não possuem mecanismos internos para regular sua temperatura corporal. Assim, dependem de fontes externas de calor para manter a temperatura constante. Eles recebem calor do ambiente, frequentemente pelo sol ou ao entrar em contato com superfícies quentes, como rochas, e eles, pessoal, reproduzem-se através de ovos, nascendo dessa forma e se alimentam majoritariamente de carne, agindo como predadores de grande porte que caçam uma variedade de presas. E quando você visita um zoológico, é comum ver um jacaré tranquilo tomando sol, não é verdade? E muitas vezes ele está com a boca aberta. Já perceberam? Sabe por que isso acontece? Porque a boca desses animais é altamente vascularizada, contendo muitos pequenos vasos sanguíneos que facilitam a absorção desse calor. Olha só, Su, que interessante! Outras características dos crocodilianos é que eles apresentam um crânio robusto com mandíbulas fortes e um focinho longo, onde estão dispostos uma série de dentes. Caracterizam-se também por possuírem um pescoço curto, corpo alongado, um tronco cilíndrico e musculoso, além de membros pequenos e cauda longa e espessa. E isso é exatamente, Mara! No Brasil, os crocodilianos são representados pelos jacarés. Diversas espécies desses animais compõem a fauna brasileira, tais como o jacaré do Pantanal, jacaré tinga, o jacaré de papo amarelo, o jacaré açu, jacaré paguá e o jacaré coroa. As espécies encontradas no Brasil estão distribuídas em diversas regiões, com uma presença predominante na Bacia Amazônia, onde habitam o jacaré tinga, o jacaré açu e também o jacaré coroa. Já nas bacias dos rios São Francisco e Paraná, encontramos o jacaré do papo amarelo, o jacaré coroa e o jacaré paguá. Já no Pantanal, é possível encontrar o jacaré do Pantanal. E para que possamos aprofundar nossos conhecimentos sobre os jacarés, a Suede fez uma visita ao marco zoológico de Goiânia e teve a oportunidade de conversar com o biólogo Diogo Amaral. Durante a visita, eles exploraram algumas curiosidades relacionadas a um dos indivíduos dessa espécie que residem no zoológico de Goiânia e falaram um pouco sobre a importância desses animais para os ecossistemas. Se liga aí mesmo. Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui hoje no zoológico e vamos falar com o Diogo Amaral, que é o biólogo daqui. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre os jacarés, no geral, e os jacarés aqui do zoológico. Não é verdade, Diogo? Isso. E primeiramente, é um prazer recebê-los. Obrigada. E sempre que vocês quiserem, nossas portas vão estar abertas para receber vocês. Muito obrigada. Está vendo, gente? Que lindo. Obrigadão, viu? Diogo, você pode falar um pouquinho para a gente sobre a espécie no geral? Então, nós temos o jacaré do Papa Amarelo, que é o popular jacaré encontrado no cerrado, nas lagoas e nos pântanos. São animais de vida aquática. Hoje nós temos três espécimes, que vivem nesse recinto, inclusive, que é um recinto consorciado com tigre d'água, que já é um animalzinho exótico. Mas, no entanto, eles têm um convívio super bem, super agradável. É, eu acho bem interessante. Às vezes a gente passa, né? Ver o tigre d'água em cima, né? O jacarézinho carregando o tigre d'água. E eles não têm problema, assim, de convivência. O jacaré não quer. Não, não tem nenhum problema de convivência. Ele não come. Eles são muito bem alimentados e não precisam de comer os bichinhos que estão ali junto com eles. Só brinca, só brinca, né, Diogo? E sobre aqui, Diogo, os indivíduos que moram aqui, né? No zoológico. Tem alguma curiosidade dele que você gostaria de passar, assim, para a gente? Um especial, né? Então, inclusive nós temos uma das nossas espécimes que ela falta uma patinha. Ah, sobre essa que eu queria falar. Isso, ela não tem uma patinha. Ela foi um resgate, né? Ela foi resgatada pelo Ibama, né? Após um processo de atropelamento que eles passaram. Então, esse animalzinho foi tratado no Ibama e a partir dos setos foi enviado para a gente. Exaltando que nós não capturamos nenhum animal na natureza. Então, a maioria dos nossos animais ou eles nasceram já em cativeiro, que o processo de soltura é um processo complicado ou então foram animais que foram resgatados e não tinham essa condição de voltar para a natureza. Como é o caso dela, né? Como é o caso desse jacarezinho que falta uma patinha. Ele não teria condições de sobreviver na natureza, né? Com certeza não estaria vivo mais. Mas aqui está vivendo e está super feliz. É, todo tranquilão, né, gente? E a alimentação deles, Diogo? Como que é aqui? Então, os nossos animais, eles são alimentados três vezes na semana. Então, jacarés ou répteis, no geral, eles não comem todos os dias. São animais mais lentos, são animais mais tranquilos, de um metabolismo mais lento. Então, a alimentação deles, mesmo na natureza, é uma alimentação mais restrita. Então, eles se alimentam basicamente de carne, né? Porque são animais carnívoros e essas carnes são oferecidas, então, três vezes na semana. Que é na segunda, na quarta e na sexta. Certo, muito bem. E a importância, Diogo, desses animais para o ecossistema? Então, a jacarés, ele tem uma importância biológica muito grande. Inclusive, a gente volta até na questão da alimentação. Como são animais aquáticos, né, que eles vivem em pântanos e lagoas, geralmente, eles não saem desses pântanos para caçar. Então, eles se alimentam de quê? Daqueles animais mais senil. Então, quando vem um animal, que seja uma ave, ou um pequeno roedor, ou um pequeno mamífero, que vem para tomar água, né, geralmente aqueles jovens e mais espertos conseguem fugir. Porque, geralmente, eles abocanham ali. Mas, quando tem animais mais semis, né, animais mais idosos, eles conseguem, então, capturar esses animais. Então, é uma forma até de selecionar esses animais da natureza. Ah, é? E uma outra curiosidade também, uma outra importância, é sobre as fezes desses animais. As fezes dos jacarés, elas servem de alimento para os peixes, e até mesmo de adubo, né, para poder estar aumentando a matéria orgânica da água para alimento de pequenos peixes, de plânctons e de outros organismos vivos que vivem ali. Olha, que interessante. Esse eu não sabia. Esse é novo. Está vendo, gente? Diogo, inclusive, tem uma curiosidade de um indivíduo, né, especial aqui, que viveu aqui muitos anos, né, Jacinto, que, na verdade, parece que era Jacinta, uma coisa assim. Então, na verdade, nós temos uma, nós tivemos uma espécie aqui de um enorme jacaré, inclusive ele é gigante, parece um crocodilo. É. E hoje ele está taxidermizado e fica no museu, que infelizmente o museu ele está fechado para reforma. Mas ele viveu com a gente mais de 45 anos, né, jacarés, os répteis em geral são animais que têm uma vida muito longa, mas em cativeiros eles têm um período maior ainda de vida. Então ele ficou com a gente por 45 anos e sempre foi tratado como Jacinto. Porém, quando ele veio a óbito, né, quando ele morreu, descobriu-se que, na verdade, ele era fêmea. Era fêmea. Mas hoje o Jacinto, ele está no museu, que esperamos que em breve seja reaberto e vai estar disponível aí para visitação de todos. E realmente ele é gigante. Ele é gigante mesmo. Já vi o Jacinto. Outra coisa, Diogo, qual que é a diferença do jacaré para o crocodilo? Ah, sim, então. Todos são crocodilianos, né, são répteis. Na verdade, a diferença ela está basicamente no tamanho, no hábitat em que vivem, né? Nós não temos crocodilos no Brasil. Então, geralmente, os crocodilos, eles são maiores, ele tem uma dentição maior, o formato da cabeça, o comprimento da cauda e automaticamente os crocodilos, eles se alimentam de animais bem maiores, né? Enquanto os jacarés, como eu disse, se alimentam de pequenos roedores porque ele tem uma dentição menor, ele tem uma envergadura da boca menor. Já os crocodilos, eles podem se alimentar. por exemplo, um crocodilo que vive no continente africano, ele pode se alimentar de uma zebra, de um grande cervo. Já os nossos aqui se alimentam de pequenos animais, de pequenos roedores ou pequenos mamíferos. Então, está mais relacionado ao tamanho desses animais e até mesmo à questão do porte físico deles. Aham, e da presa, né, gente? Isso. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Viu que interessante, pessoal? Os jacarés desempenham um papel fundamental na manutenção da cadeia alimentar e, consequentemente, nas relações ecológicas. Isso mesmo, Mara. A interdependência entre as formas de vida é crucial para o funcionamento dos ecossistemas. As mudanças nessas cadeias têm impactos amplos, até mesmo para os seres humanos. Às vezes, nós não compreendemos completamente essa interligação. Mas sabia que a sobrevivência dos jacarés é fundamental para a manutenção da população de peixes e o controle de doenças? Embora sejam animais aparentemente perigosos, preservar sua existência e reprodução contribui significativamente para os ecossistemas. Por exemplo, o jacaré de papo amarelo, que é a espécie que temos lá no zoológico, tem uma dieta que inclui moluscos como os caramujos hospedeiros do parasita responsável pela esquistossomose, também conhecida como barriga d'água. curiosamente, as fezes do jacaré contém altos níveis de nitrogênio, um nutriente essencial para o crescimento do fitoplancton, que serve como base alimentar para peixes pequenos, incluindo os alevinos. Esses peixes menores, por sua vez, são a fonte de alimentação para os peixes maiores e assim por diante na cadeia alimentar. Então, deixar os jacarés em seu habitat natural é uma ação que beneficia a natureza e, consequentemente, também tem implicações positivas para nós mesmos. Afinal, também compomos o meio ambiente. Exatamente, Mara. Muitas espécies de jacarés estão ameaçadas de extinção devido à destruição de seus habitats naturais e à poluição ambiental, pessoal. principalmente relacionada à mineração de ouro. Além disso, o alto valor atribuído ao couro desses animais na fabricação de bolsas, sapatos, cintos, carteiras e outros itens também tem contribuído significativamente para colocar diversas espécies de crocodilianos à beira da extinção. Olha só, Su, e ainda tem a caça predatória dos jacarés que são utilizados para a venda e consumo da carne por aqueles que apreciam, né? Exatamente, Mara. E hoje encerramos nossa conversa por aqui, pessoal. É fundamental ressaltar a interligação entre todas as formas de vida. Por isso, respeitá-las é crucial para a nossa continuidade nesse planeta. A saúde da humanidade está intrinsecamente conectada à saúde dos demais animais. É isso mesmo, Su. Nosso programa Conexão Escola está na TV UFG e na Mediateca lá no site Conexão Escola. Visitem-nos. Isso mesmo. Você também pode acompanhar o Sustentabilidade em Conexão no canal do YouTube. Que tal? Olha só, muito bom. interaja conosco no Instagram arroba TV UFG e arroba SME Goiânia usando a hashtag Conexão Escola. Até mais, pessoal. Tchau, tchau, gente. E aí, tchau, tchau.